Olá, eu estou aqui com a ajuda do deputado Sargento Lima, do PL, no hall da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Fala Deputado. A gente vai conversar um pouquinho sobre seus projetos, isso? Eu fico feliz de poder bater papo e mostrar para o catarinense, né? Qual que são os trabalhos que são efetuados aqui na casa, aqui no Palácio Barriga Verde, né? Aproximando mais ainda o povo do seu parlamento, dos seus deputados estaduais. Vamos conversar um pouquinho então? Nos acompanhem aqui nas nossas redes sociais, no YouTube e também na TVA. Deputado Estadual Sargento Lima, vice-presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, está aqui conosco para falar um pouco dos seus projetos, né deputado? E eu gostaria de começar sobre um projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, na verdade está na Comissão de Finanças e Tributação da Casa, que trata de algo específico para as pessoas que estão em tratamento de câncer, né deputado? Nesse momento da pandemia da Covid-19. Seria para facilitar o dia a dia desse paciente, deputado? Obrigada por aceitar o nosso convite. Fico muito feliz de estar aqui e realmente feliz também de falar sobre esse projeto. É um projeto de suma importância para o Estado de Santa Catarina, para uma pequena parcela de catarinenses que sofrem dessa doença, do câncer, né? Trata-se dos medicamentos antiplasmáticos, aqueles que podem ser administrados via oral. Então, nessa fase desse tratamento do paciente de câncer, ele tem essa imunidade muito baixa. Então, para evitar que ele desloque até o hospital, e isso geraria um custo ainda maior ainda para o Estado, que muitas vezes ele tem que ceder até, ou a Prefeitura do município, ou o Estado, ceder o veículo para levar esse paciente até o hospital para receber uma medicação oral, que poderia ser ministrada em casa. Então, ele cria esse vínculo mais forte do Estado com o paciente ali dentro. E ele se sente mais assistido, mais confortável e mais protegido para poder fazer o seu tratamento, que já é um tratamento complexo, mexe não só com o físico, mas com o psicológico da pessoa mesmo. Muitas vezes ele se sente ansioso e preocupado em ter que deslocar até o hospital e se expor a mais uma patologia além daquela que ele já tem. Deputado, desta forma o seu projeto visa com que a Secretaria de Estado da Saúde, na verdade o Estado disponibilize, encaminhe, chegue até esse paciente na sua casa, para que ele justamente não seja deslocado nesse momento em que ele está com a imunidade baixa, enfim, né? Justamente isso, né? Como eu disse, uma situação de fragilidade dele naquele momento, e a fragilidade realmente está relacionada ao sistema imunológico de quem está fazendo uma quimioterapia, por exemplo, né? E esses medicamentos, a grande maioria deles pode sim ser ministrados via oral, não tem a necessidade de deslocar até uma unidade de saúde, é onde existe aquela capela, onde é feita as infusões, enfim, mas tem uma parte do tratamento que é a administração via oral. Então, nada mais justo do que um agente de saúde que já regularmente deveria estar visitando esse tipo de pessoas, também quando levassem o medicamento até ele ali para que possa ser ministrado na presença de um agente de saúde. Deputado, só para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, esse projeto já está na Comissão de Finanças e Tributação, ou seja, ele está sendo analisado pelos membros das comissões tramitando aqui no Parlamento. Ele tramitou de forma muito pacífica na Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Comissão de Finanças e ali foi feito o encaminhamento de diligenciamento à Secretaria de Saúde. Como já faço parte também da Comissão de Finanças, me preocupei com a questão de me atentar ao óbice, ao preço, ao valor daquilo que o Estado vai... O impacto financeiro, né? O impacto financeiro do projeto. Então, o que a gente pode observar é que ele é mínimo comparado com o deslocamento e com a possibilidade desse paciente acabar contraindo uma outra doença que pode onerar muito mais o Estado ainda, se ele for frequentar o ambiente de um hospital ali, onde é realmente o foco de todas as doenças mesmo. Se você olhar o local mais fácil onde você pode contrair uma doença, é o hospital, justamente porque ali se canaliza todos os tipos de patologias ali. Todo mundo que está doente procura um hospital. Procura um hospital. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas a gente sabe que é uma bandeira sua e o senhor tem defendido aqui no plenário da Assembleia Legislativa, bem como nas reuniões de comissões, que é a questão da carreira de policiais militares e bombeiros. Inclusive, o senhor está à frente dessa comissão mista que já está sendo implantada, instalada aqui na Assembleia Legislativa, que é uma comissão que vai acompanhar esse direcionamento, esse plano de carreira. É isso, né, deputado? Justamente isso. São quase 30 anos em que não se faz uma mudança de forma a atualizar o plano de carreira dos militares estaduais. Ele está muito defasado e ele deixa a desejar, porque ao longo do tempo foram criadas subdivisões dentro da carreira ali dentro ali, que trata-se do quadro especial, do aluno, do sargento com curso, do sargento sem curso. Então, nós temos aqui com essa possibilidade, trazer uma tranquilidade para o militar. E isso é muito importante para o Estado de Santa Catarina pelo seguinte, você consegue tornar atrativa a profissão de militar estadual dentro do nosso Estado. Então, a gente consegue capitanear o maior número de pessoas que são interessadas em fazer o concurso e quanto maior esse número de pessoas, mais qualidade você consegue. Então, as pessoas têm que estar lá em outro Estado da federação ou têm que estar lá no interior do Estado mesmo, pensando assim, que a profissão de militar é uma boa profissão. Uma boa profissão. Ela não tem que ser vista como uma profissão baixa, rasa, deputado. Não, ela não tem que ser vista como uma profissão hoje em dia. Se a gente olhar os últimos adventos, nós tivemos essa situação no Rio de Janeiro em que o policial acabou de desembarcar de uma viatura e levou um tiro na cabeça. Então, os benefícios para o militar estadual não estão atrelados à função dele, se você falar bem a verdade. Ninguém chama o bombeiro ou o policial militar para uma situação de festa, de alegria. Sempre quando se gera uma crise, é acionado o 190, o 91, então todos os telefones de emergência. É uma situação difícil, né, deputado? Então, as benesses da carreira estão ligadas à progressão e à aposentadoria. É a hora de a gente discutir esse assunto. Fiquei muito feliz de que já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, pela Comissão de Trabalho e também pela da qual sou vice-presidente. E agora nós vamos trabalhar dentro dessa comissão aí mista, com membros de outras comissões, e a gente possa discutir e fazer uma proposta para o Executivo, para que a gente não continue navegando nesse mar de vícios de origem, que a gente cria uma maleia aqui dentro e aqui... Que não pode ser aplicada, né, deputado? Que não pode ser aplicada. Então, o que a gente faz? A gente constrói uma proposta para o Executivo, apresenta para ele e se haver a concordância, ela retorna já com o aval da Assembleia Legislativa. Então, é um projeto que ele já nasce florido. Mais promissor, né? Mais promissor, né? Então, eu acredito que essa talvez seja uma solução muito simples e uma solução muito inteligente de levar. Até porque nós vamos escutar o Secretário de Segurança Pública, a própria Secretaria da Fazenda vai fazer parte, porque existe um impacto financeiro, isso ao longo do tempo. E daí, com o acompanhamento do Executivo nessa construção, fica tudo dentro do que é possível, né, deputado? Alinhado, é. Alinhado e também com as representações de classes, né? Nós vamos convidar aí a Praça, que é a Associação de Praça, a COS, a Associação de Oficiais. Nós vamos chamar, né, não só bombeiros, como policiais também, para participar efetivamente da discussão. Deputado, para a gente encerrar, nós temos poucos minutos, eu gostaria só de falar sobre uma questão que, relacionada à Covid-19, a essa pandemia que o mundo todo está enfrentando, o senhor tem defendido aqui em Santa Catarina, que seria a questão de eventos de negócios. Na verdade, eles foram muito afetados, né? É um setor que está sofrendo bastante há mais de um ano agora, né? Uma vez que começou em março do ano passado. Eu percebo, a gente percebe aqui nos seus pronunciamentos, que o senhor tem tentado conversar com o Estado para tentar fazer que um regramento seja feito para que eles continuem trabalhando. É isso, deputado? Sim, a verdade é que esse regramento já existe. Se tem um dos setores que são organizados em relação ao controle sanitário, é o setor de eventos de negócios. Você não consegue, dentro de um parque de exposições, colocar nem mesmo 20% da ocupação dele em uma situação normal, fora de Covid-19, fora de pandemia. E eles têm toda uma estrutura sanitária ali para receber. Você não entra com o seu CPF, você entra com o seu CNPJ, nós recebemos empresas. E o que está acontecendo agora no Estado de Santa Catarina? Essas empresas, elas estão, todas elas, migrando para outros estados. Uma simples edição de uma feira de negócios aqui no Estado de Santa Catarina, a que oferece um potencial de que o Estado possa lucrar com isso, cerca de 700 milhões, de 600 milhões de reais. Isso acontece bastante no norte do Estado, no oeste. Bastante, são as nossas feiras de negócios lá do agronegócio. Nós temos em Joinville, nossas feiras metal mecânica e metalúrgica lá dentro lá, que movimentam bilhões de reais. Então, o empresário, ele vem, ou o representante da sua empresa, ele vem até a cidade, desembarca do aeroporto, vai lá, faz uma compra milionária, retorna para a sua cidade sem menor impacto. Então, não se pode confundir uma feira de negócios com uma feira de shows, ou uma feira artística, algo nesse sentido. Foi uma crueldade o que foi feito com esse setor, uma verdadeira crueldade. Vai demorar muito tempo para se recuperar. Nós já perdemos negócios importantes em relação a se adotar essa medida restritiva impensada, que foi realmente impensada mesmo. E nós sacrificamos empresários do Estado de Santa Catarina, que estão mudando para outros estados, justamente devido ao medo dessas restrições e da insegurança jurídica que se instaurou no Estado. Está certo. Nós conversamos com o deputado estadual, o Sargento Lima, do PL, que é vice-presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigada pela sua presença novamente, deputado. Eu fico muitíssimo agradecido e aqui me sinto em casa dentro da Assembleia Legislativa. Está certo. Você continua nos acompanhando nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e também no nosso canal do YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho